Fala galera que acompanha o conto das camisas, eu sou o Rodrigo e hoje estou passando aqui para mostrar para vocês a mais nova aquisição da nossa coleção. Pode parecer absurdo, mas eu não tinha essa camisa na minha coleção ainda. Então hoje é um vídeo diferente porque além de apresentar essa camisa para vocês, ela vem com uma dica muito legal nesse vídeo porque eu vou mostrar para vocês como que eu vou transformar a minha camisa, pegada aqui para vocês verem, é a camisa do Real Madrid home dessa temporada. Até então não tem novidade nenhuma na camisa, acho que todo mundo já deve ter visto a camisa nessa temporada, mas qual que é o detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo? Eu vou transformar essa camisa galera, vocês estão vendo aqui que é uma versão torcedor que nós adquirimos, então ela vem totalmente lisa, sem pet nenhum nas mangas e sem personalização, sem nome e número de jogador. Nós vamos colocar nessa camisa galera a personalização personalização da Champions League. Então nós adquirimos aqui ó, personalização do Benzema, número 9, né, então nome e número do jogador e a camisa vai ficar super completa com os pets, né, pet da Champions League, né, e o número de conquistas do Real Madrid. Então tá aqui ó, petzinho da UEFA. Então eu quero, eu quero já pedir para vocês, né, se inscrevam no nosso canal, para quem gosta desse tipo de vídeo, para quem tem dúvida de como personalizar a camisa, como que eu faço, onde que eu compro os pets, as personalizações, fiquem ligados que no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês, vou deixar o link aqui na descrição de onde nós adquirimos os pets e como fazer para comprar personalização para a camisa de vocês. Então fiquem ligados, acompanhem, fiquem com a gente aqui até o final, que vamos mostrar aqui como personalizar, vamos personalizar essa camisa. Pessoal, então tá aí ó, a mágica simplesmente aconteceu, né, como vocês viram anteriormente, a camisa lisa, né, sem personalização, sem nome, sem número, sem os pets na manga. Olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, olha aqui a gente escolheu o Benzema para estar compondo essa camisa, né, e os pets da manga, né. Real Madrid que ostenta aqui, né, o petzinho com as 13 conquistas, né, do clube na Champions League, né, nessa outra manga que tem também, né, a bola aqui da Champions League, né, que representa a Champions League. então é isso pessoal, é um jeito que nós temos aqui pra tá deixando as camisas mais próximas do que os jogadores utilizam em campo essa é a proposta, a gente tem uma camisa que nos traga aqui através desses pets, conta história um pet desse do Real Madrid uma camisa home do Real Madrid mostrando aqui as 13 conquistas por si só ela não precisa falar mais nada ela já conta a história aí sozinha então essa é a nossa intenção, personalizando as nossas camisas, quem gostou desse tipo de vídeo, já deixa aqui nos comentários pra gente, há quem talvez prefira a camisa lisa, sem pet sem personalização nenhuma, deixa aqui nos comentários também, se você gosta sim, por quê? Deixa aqui pra gente vai ser interessante a gente ter esse tipo de discussão aqui no canal então tá aí pessoal, devidamente trajado agora aqui com o manto personalizado, quem se interessar por esse tipo de conteúdo pra tá fazendo algo parecido com a sua camisa eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo tá, eu vou deixar os links de onde nós adquirimos os pets tá, esses pets em vias de regra nós temos fornecedores alguns já que a gente compra com frequência no mercado livre mas alguns deles nós importamos nós compramos do AliExpress né então já temos ali já alguns vendedores que tem já sempre os pets que nós precisamos e são de confiança acho que isso é o mais importante eu vou deixar aqui na descrição exatamente o vendedor na qual eu adquiri essa personalização se quiser personalizar vai tá aqui na descrição do vídeo tá então foi isso mais um vídeo de personalização aqui do canal quem se identificar quem gostar desse tipo de conteúdo já deixa aqui nos comentários né vamos interagir sobre isso quem gosta quem não gosta né quem quiser mais informação sobre outros pets deixa aqui nos comentários também que a gente tem como eu falei temos um vendedor vendedores específicos que nós já conhecemos que são confiáveis e a gente vai dar dica pra vocês de onde tá adquirindo as personalizações que vocês desejam beleza galera agradeço a audiência a paciência de todos e até o próximo vídeo valeu a paciência de todos a paciência de todos a paciência de todos